Música Oi Dilma, presta atenção, o seu governo está acabando com a aviação Oi Dilma, presta atenção, o seu governo está acabando com a aviação Caras e senhores passageiros, boa tarde Sindicato da Fala do Pernambuco, Sindicato da Fala do Pernambuco O Zé e o Pernambuco, o Zé e o Pernambuco Aeronauta e o Enoviário, obrigando com que nós mantenhamos 90% da categoria em atividade Enquanto outras categorias não têm esse mesmo tratamento Talvez seja pela nossa condição financeira Porque o banqueiro, na greve dos bancários, fica com o dinheiro preso nas instituições E usando durante os investimentos Mas nós não temos isso Para oferecer a ninguém Nós só temos a segurança de vão Em devolver os senhores ou pegar os senhores Nos nossos mares em devolver a segurança Mas esse poder agrega uma suspensa Nós rejeitamos as propostas Vampiros, vampiros da aviação Que estão interpretando uma categoria